A Copa São Paulo de Futebol Júnior, ou Popular Copinha, é o principal torneio de base do país, sendo uma vitrine para futuros craques e também uma verdadeira fábrica de goleadas, muitas acima dos dois dígitos. No vídeo de hoje, relembro os maiores chocolates em cada edição desde 2000. Deixe seu like e se inscreva no canal, se for novo ou nova por aqui. Na edição de 2000, o São Paulo foi bicampeão, em final contra a Juventus da Moca, equipe que registrou a grande goleada. Em jogo da primeira fase, na cidade de Barueri, o moleque travessa enfrentou o São Raimundo do Amazonas, e sem nenhuma piedade, passou o trator e anotou 12x0 no placar. Em 2001, o meteórico e até obscuro Roma Barueri levou o título da Copinha, em final contra o São Paulo, e foi do próprio Roma a maior goleada, bastante modesta. Pela fase de grupos, os futuros campeões enfrentaram o alto esporte da Paraíba, e com autoridade venceram por 6x0. Menção honrosa para o duelo entre paulistano de São Roque e Oratório do Amapá, terminado em 8x4 para os paulistas. Em 2002, a portuguesa faturou a segunda copinha de sua história, em final contra o Cruzeiro, e a Lusa também registrou uma das maiores goleadas. Em confronto contra o misto de Mato Grosso, realizado no Guarujá, a Lusa não tomou conhecimento e aplicou 8x0. E não foi a única goleada da edição. Na cidade de Mococa, o ainda forte São Caetano encarou o Rádio, e com autoridade venceu por 9x1. Em 2003, a Zebra passeou na copinha, e o Santo André levou a taça contra o Palmeiras. A maior goleada foi registrada em 3 jogos. A primeira delas foi o 7x1 do Vasco para cima do extinto CFA de Rondônia, na cidade de Serra Negra. Pouco depois, foi a vez de São Paulo repetir o placar, jogando em Santo André contra o Sergipe. E por último, também em Santo André, o Palmeiras atropelou a Inter de Limeira em plena semifinal, também por 7x1. A copinha de 2004, escapou do ano da Zebra, e teve como campeão o Corinthians, em clássico contra o São Paulo. Em questão de goleada, quem protagonizou a maior foi o Atlético Paranaense. Jogando em Taboão da Serra, o Furacão humilhou o Cachoeiro do Espírito Santo, por 9x1. Em 2005, o Timão repetiu a dose, e faturou o bicampeonato da Copinha, agora contra o Nacional da Barra Funda. A maior goleada da edição saiu em Osasco. Em confronto contra o Rondônia, o qual não achei um escudo, o Vila Nova fez Barbie Cabelo, vencendo por 10x1. Nessa mesma edição, houve uma história curiosa envolvendo Palmeiras. Fique até o final do vídeo para conhecer. Em 2006, a Zebra fez a graça na Copinha, e o campeão foi o América de Rio Preto, em final caipira contra o Comercial de Ribeirão Preto. A maior goleada veio dos pés do Goiás. Jogando na cidade de São Roque, o Esmeraldino goleou o frágil time do Piauí, por 8x0. Em 2007, o Cruzeiro não se intimidou com o Pacaembu lotado, e venceu São Paulo nos pênaltis, levando sua primeira Copinha. A maior goleada da edição foi também uma das maiores da história. Em jogo na cidade de Barueri, o Internacional massacrou o Comerciário do Maranhão, triunfando por 12x0. Em 2008, mais uma vez deu Zebra, e quem levou a Copinha foi o Figueirense, contra o Rio Branco de Americana. Na cidade de Piracicaba, outra das maiores goleadas da Copinha. Pela última rodada, o Nacional do Amazonas encarou o fraco Ipiranga do Amapá, e fez um 12x0 que podia muito bem ter sido maior. Em 2009, um grande de São Paulo voltou ao topo, sendo Corinthians ao vencer o Atlético Paranaense. E foi do Furacão uma das grandes goleadas da edição, ao atropelar o Jacareí na cidade homônima por 10x0. Além do rubro negro, o São Paulo também anotou dois dígitos no placar, em vitória sobre o Juventus do Acre, na cidade de Rio Claro. Em 2010, o São Paulo voltou a conquistar o título, em final contra o Santos, e em uma edição com a maior goleada da história da Copinha. Na cidade de Indaiatuba, Santo André e Santana do Amapá se enfrentaram, e de maneira avassaladora, o Ramalhão venceu por 14x0. Em 2011, deu Flamengo, contra o Bahia, em uma rara final sem clubes paulistas, e a maior goleada apareceu em quatro jogos. A primeira foi do Red Bull Brasil. Jogando como mandante de Campinas, o time do Energético atropelou o Gasto de Roraima por 8x0. Na Arena Barueri, o Corinthians enfrentou o Juventus de Samas do Maranhão, e com autoridade, enfiou os mesmos 8x0. O placar também se repetiu em São José dos Campos, onde o Mojimirim passeou pra cima do Gurupi, de Tocantins. Por último, o Gasto de Roraima, levando de novo 8x0, agora contra a Juventus da Moca. Em 2012, o Corinthians levantou mais uma copinha, batendo o Fluminense na decisão. A maior goleada foi de um arquirrival. O São Paulo, que fez campanha pífia naquele ano, gastou todo o futebol justamente na estreia, onde atropelou o Palmas por 10x0 em Barueri. Em 2013, o Santos levou o título contra o Goiás, e os clubes resolveram economizar nas goleadas. Foram cinco até que modestas. Começando pelo Flamengo, vencendo o Santos do Amapá por 7x0, em São José do Rio Preto. Pouco depois, foi a vez do Bahia atropelar o Botafogo da Paraíba pelos mesmos 7x0, na cidade de Louveira. Placar repetido também pela Ferroviária, em um duelo bastante curioso contra a Desportiva Ferroviária, em Novo Horizonte. O Mojimirim também deixou o seu 7x0, jogando em Monte Azul Paulista contra o ABC. Por último, a Ferroviária provou de seu próprio veneno, levando 7x0 do Aldax nas oitavas de final. Em 2014, o Santos novamente foi campeão, e uma goleada de dois dígitos voltou a aparecer. No estádio Ninho do Corvo, em Guarulhos, o Vitória encarou o Imagini de Tocantins, e com autoridade, humilhou os tocantinenses por 12x0. Destaque para Guilherme, autor de cinco gols. Em 2015, deu Corinthians de novo, agora contra o Botafogo de Ribeirão Preto na decisão. A grande goleada da edição foi do Fluminense. Em confronto contra o Comercial do Piauí, no município de Bauru, os meninos de Xerém passearam e venceram por 9x0. Em 2016, o Flamengo calou o Pacaembo lotado, vencendo o Corinthians nos pênaltis, e as goleadas de dois dígitos voltaram. A primeira delas foi mais uma vez em Bauru, agora com o Coritiba humilhando a União Barbarense por 10x0. Destaque para os cinco gols de Gustavo Indio. O placar se repetiu também em Capivari, e de novo com o Fluminense, aplicando 10x0 nos mandantes do capivariano. Pedro, hoje no Flamengo, anotou os cinco dos dez gols. Em 2017, o Corinthians faturou seu décimo e até o momento último título, em final inusitada contra o Batatais. A maior goleada foi bem econômica, saindo na vitória da Ponte Preta por 7x0 sobre o Atlético de Alagoinhas, em Marília. Em 2018, o Flamengo mais uma vez bancou o visitante indigesto, vencendo o São Paulo no Pacaembu na final. Mais uma vez, as goleadas foram econômicas. A primeira foi o 7x0 do Botafogo contra o River do Piauí, com quatro gols de Luan. A segunda, já em fase avançada, foi do Palmeiras, humilhando o Taubaté por 7x0. Em 2019, o São Paulo conquistou o tetracampeonato da Copinha, enfrentando o Vasco na decisão, e a maior goleada saiu no mata-mata. Pelas oitavas, o Corinthians encarou visão celeste do Rio Grande do Norte, e com autoridade venceu o time Potiguar por 8x0, em Barueri. Na edição 2020, deu internacional depois de 22 anos, e tinha que ser em um grenal. Quem anotou a maior goleada foi o então campeão São Paulo, atropelando Palmeiras do Rio Grande do Norte por 9x1. Em 2022, após o cancelamento do ano anterior, a Copinha voltou ao calendário, consagrando Palmeiras campeão pela primeira vez. Os times voltaram com sede de gol, o que se provou nos 10x0 do Flamengo sobre o Forte do Espírito Santo. Parecia que seria a maior goleada, mas no caminho apareceu o Vasco, passando caminhões e tratores por cima do Rio Claro, e vencendo por 12x0. Saiu barato. Vale lembrar que fiz a cobertura desses dois jogos em 2022, no antigo perfil do Instagram, caso queiram conferir. E para 2024, também irei cobrir vários jogos da Copinha no Instagram, sigam lá. Em 2023, o Palmeiras levou mais um título, em final dramático contra o América Mineiro no Canindé. A maior goleada demorou e não teve tantos holofotes. Na cidade de Tupã, o Cuiabá não teve pena dos donos da casa e venceu por 10x0. Por último, a história do Palmeiras que eu havia prometido. 2005 e o dia que o Verdão enfrentou ele mesmo. E isso não é uma piada. Explicando brevemente, a Federação Paulista resolveu permitir que o Verdão escrevesse tanto o time principal, entre aspas, quanto seu time B, uma empreitada esquecida e que não serviu para nada. Os dois caíram em grupos onde os líderes não podiam se cruzar no mata-mata, e tudo se encaminhava para isso. Até que na última rodada, o Palmeiras principal perdeu para o Rio Branco de Americana e caiu para segundo, enquanto o Palmeiras B saiu líder. O resultado foi o bizonho e inacreditável confronto entre Palmeiras e Palmeiras B, no antigo Palestra Itália. O Palmeiras principal goleou por 4x0 e avançou, gerando essa curiosa manchete da folha de São Paulo. O vídeo de hoje fica por aqui, e este foi o último de 2023. Desejo a todos um feliz e abençoado ano novo, e agradeço a todos que fortalecem esse sonho no jornalismo esportivo. A você novo ou nova aqui no canal, reforço o pedido para se inscrever. Obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.